Um vento forte Te leva meu corpo ao seu encontro No paraíso do amor nos encontramos Pensamos juntos com ideias coloridas Neste mundo tão bonito nos amamos E por você vou ficando muito louca Neste momento o vento vai perdendo a força E por você vou ficando muito louca Neste momento o vento vai perdendo a força Um vento forte leva meu corpo ao seu encontro No paraíso do amor nos encontramos Pensamos juntos com ideias coloridas Neste mundo tão bonito nos amamos E por você vou ficando muito louca Neste momento o vento vai perdendo a força E por você vou ficando muito louca Neste momento o vento vai perdendo a força E aí chega o desespero do amor E aí chega o desespero do amor E aí chega o desespero do amor Quando eu sair dessa cidade Quero sair dessa cidade Se minha vida não for mudar Não vou ter tempo nem pra pensar Quando eu sair dessa cidade Quero sair com velocidade Se minha vida não for mudar Se minha vida não for mudar Não vou ter tempo nem pra pensar Eu tenho alguém que não quer ver meu fim Eu tenho alguém que já sofreu por mim O que eu sou, o que eu penso, o que eu faço é assim O que eu sou, o que eu penso, o que eu faço é assim Eu nunca amei, nem vou te amar Eu sou cruel, vou te deixar Eu sou cruel, vou te deixar Quando eu sair dessa cidade Quero sair com velocidade Se minha vida não for mudar Se minha vida não for mudar Não vou ter tempo nem pra pensar Eu tenho alguém que já sofreu por mim Eu tenho alguém que não quer ver meu fim Eu tenho alguém que já sofreu por mim O que eu sou, o que eu penso, o que eu faço é assim O que eu sou, o que eu penso, o que eu faço é assim Eu nunca amei Eu nunca amei, nem vou te amar Eu sou cruel, vou te deixar Eu nunca amei, nem vou te amar Eu sou cruel, vou te deixar Eu nunca amei Eu nunca amei Vi duas estrelas nos teus olhos a brilhar E dando forças e mais forças pra te amar Por isso faz um pedido às estrelas nos teus olhos Me ilumine e me ames muito mais Por entre o brilho dos teus olhos vejo o amor E que me arranca do meu peito esta dor E eu te amo e espero que as estrelas dos teus olhos Me ilumine e me ames muito mais Vi duas estrelas nos teus olhos a brilhar E dando forças e mais forças pra te amar Por isso faz um pedido às estrelas nos teus olhos Me ilumine e me ames muito mais Por entre o brilho dos teus olhos vejo o amor E que me arranca do meu peito esta dor E eu te amo e espero que as estrelas nos teus olhos Me ilumine e me ames muito mais E eu te amo e espero que as estrelas dos teus olhos Me ilumine e me ames muito mais Me ilumine e me ames muito mais Cheguei no forró, vi você dançando só Cheguei no forró, vi você dançando só Eu te olhei, imaginei, porque você dançava só Eu te olhei, imaginei, porque você dançava só Cheguei, lhe perguntei se foi amor que lhe deixou Ele olhou pra mim e me disse assim Hoje quero só um amor pra mim Ele olhou pra mim e me disse assim Hoje quero só um amor pra mim Eu te olhei, imaginei, porque você dançava só Cheguei, lhe perguntei se foi amor que lhe deixou Ele olhou pra mim e me disse assim Hoje quero só um amor pra mim Ele olhou pra mim e me disse assim Hoje quero só um amor pra mim Eu te olhei, imaginei, porque você dançava só E aí Obrigado.